Quarta-feira, 7 de abril, o Diário do Rousseau está chegando até você, nessa primeira semana da Páscoa. Páscoa que é a ressurreição do Senhor Jesus. Mas o que significa ressurreição para a nossa fé? Você já se inscreveu no nosso canal? É simples, é Santuário do Rousseau Paranaguá, lá no YouTube. Você se inscreve no nosso canal, aciona o sininho e toda vez que a gente começar uma transmissão, você vai ser notificado e vai saber que está começando, é muito importante isso. Também nós estamos fazendo uma grande campanha porque precisamos de mais inscritos para que a devoção à Nossa Senhora do Rousseau possa chegar cada vez mais longe. E por isso precisamos de você e você pode ser uma dessas pessoas que ajudam a gente nessa divulgação. Fale com a sua família, com os amigos do trabalho, fale com os vizinhos, fale com os católicos da sua comunidade. Fale para eles sobre esse canal que o Santuário Estadual do Paraná tem. E fale para eles que é de graça, não precisa pagar nada e você é só clicar lá, inscrever-se, pronto, está inscrito. E daí você clica de novo no sininho, um sininho que tem no cantinho assim, bem simplesinho, e daí você vai saber quando a gente começar uma transmissão. Veja, são dois cliques e pronto, você já fez a sua missão e ajudou o Santuário do Rousseau para nos tornar cada vez mais conhecido. Nós também queremos convidar você para seguir o Santuário nas redes sociais. Você já nos segue no Facebook ou no Instagram? É só ir lá, tem Santuário do Rousseau. Você começa a seguir a gente e divulga através desses dois meios, dessas duas redes sociais. A gente tem informação, tem fotografias do Santuário, atualização diária sobre tudo o que acontece aqui. E você fica por dentro de toda a nossa programação. Você quer ver também fotos, vídeos, textos sobre a história da devoção ao Rousseau? Você vai no nosso site, santuariadorousseau.com. Lá também tem todas as informações que você precisa sobre o Santuário Estadual. Veja que nós estamos em todas as redes para facilitar que Nossa Senhora seja cada vez mais conhecida e amada no mundo inteiro. Nós vamos caminhando agora, hoje já estamos no dia 7 de abril. Nós temos aí um mês ainda com a rifa, a promoção de prêmios do Dia das Mães. Se você ainda não adquiriu o seu número, nós estamos vendendo aqui no Santuário, na lojinha do Santuário, na Secretaria, na rádio 104FM aqui em Paranaguá. E também com várias pessoas voluntárias que estão aí oferecendo pela cidade de Paranaguá, pelo litoral. Tem também em Campo Grande, em Curitiba. Mas se você quiser nos ajudar a vender essa rifa, procure a gente nesse telefone que aparece aqui na sua tela e pede, a gente vai mandar pelo correio onde você estiver. Um bloco, você vende aí para a família, para os amigos. Custa R$10,00 só o número e com esse número você concorre a 5 prêmios. Olha só. Então, os 5 prêmios são R$500,00 numa loja de roupas femininas, o 4º prêmio é um smartphone, o 3º prêmio é um smart TV, o 2º prêmio é uma bicicleta e o 1º prêmio é uma moto CG zero quilômetros. Você concorre a tudo isso com apenas R$10,00. Ajude o Santuário que precisa de você. Muito bem, hoje já é o terceiro dia que nós estamos refletindo sobre o tema Ressurreição, que celebramos domingo passado, a Páscoa, que é a Ressurreição de Jesus. Vamos fazer uma breve explicação sobre vários pontos aí que são importantes, porque fazem parte daquilo que você acredita. Veja bem, Jesus, na última noite em que ele ainda estava vivo, como todos os vivos, ele fez a última ceia. A gente chama de Santa Ceia. A gente celebra isso na quinta-feira santa. Ali ele criou o sacerdócio, o padre. Ali ele criou também a Eucaristia, instituiu a Eucaristia. E pediu que ali, pediu para os discípulos fazer isso em memória de mim. Ali também ele criou a missa. Toda vez que a gente celebra a missa, a gente faz memória daquele dia que Jesus se entregou. Então a quinta-feira santa é um dia muito importante, que é o dia da entrega de Jesus. E ele institui ali a missa, o padre e a Eucaristia, que é o centro da igreja e da nossa fé. Na sexta-feira, ele então foi preso, se entregou, foi julgado, condenado e foi crucificado. Na sexta-feira. No sábado ficou aquele silêncio, aquela tristeza que a gente esperava o que ia acontecer. No terceiro dia, que é domingo, ele ressuscitou. Os discípulos, Maria Magdalena, as mulheres foram ao túmulo e chegando lá não encontraram nada. A pedra estava fora do lugar, tinha sido removida e Jesus não estava mais ali. De repente, apareceu no jardim um homem de branco. E esse homem conversou então com Maria Magdalena. E ela descobriu na conversa que esse homem de fato era Jesus ressuscitado. Ela saiu dali correndo e foi contar para as outras pessoas e isso se espalhou para todo mundo, até que Jesus voltou e começou a aparecer também aos outros discípulos. Depois, a gente tem que entender que essa ressurreição aconteceu, essa ressurreição de Jesus que estava sepultado. Por isso que no creio a gente diz, desceu a mansão dos mortos, foi sepultado. A ressurreição dele aconteceu por força e vontade e poder do Pai Eterno, o Todo-Poderoso. De onde saem todas as coisas, de onde origina tudo, o Criador de tudo é o Pai Todo-Poderoso, o Divino Pai Eterno. Inclusive, Jesus existiu por vontade do Pai, Ele é o Filho do Pai, a revelação do Pai. E esse mesmo Pai então, que ressuscita o Filho dEle, Jesus Cristo. Muito bem, vamos imaginar então, que a nossa fé é baseada nesse fato e que o corpo de Jesus não está sepultado em lugar nenhum. Você não vai na Terra Santa e fala assim, ah, é aqui que é o túmulo de Jesus. Não, você vai até visitar o túmulo, mas ele está vazio. Não existe um corpo na Terra, como o nosso, que é sepultado no chão. Então Jesus divinamente subiu aos céus, como está no creio também, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Nós vivemos o tempo da esperança. Um dia Jesus voltará. Enquanto Ele não volta, o que acontece? Nós vamos vivendo a nossa vida aqui e quando a gente conclui a nossa missão aqui na Terra, cada um tem um tempo definido, nós já falamos sobre isso aqui. Quando a gente conclui a nossa missão aqui, a gente vai ao encontro de Jesus para o lugar que Ele preparou para cada um de nós, para aqueles que acreditam nele, lá no reino dos céus. Esse é o trajeto. Quando Jesus voltar, então, todos aqueles que creem nele e que estão no céu, ressuscitarão com ele. Isso é que é bonito. A igreja acredita, então, que aqueles que são de Deus morrem para o mundo, mas estão seguindo, continuando a sua vida na eternidade. E um dia, quando Jesus voltar, todos ressuscitarão com ele. Mas, padre, e aqueles que viveram antes de Jesus existir? O que foi feito com eles? Quando Jesus tem uma explicação teológica muito bonita para isso, uma espiritualidade muito bonita para eles. Quando Jesus desceu a mansão dos mortos, quando Ele ressuscitou, Ele trouxe com Ele todos aqueles que já existiram desde Adão e Eva, desde o começo da humanidade. Todos. Porque Ele veio exatamente para isso. Para atrair para Ele todos os do passado, os do presente e os do futuro. Veja que lindo é a gente acreditar em Jesus. Veja que maravilhosa é essa notícia. Sermos de Cristo. Por isso nós vivemos, como a gente diz na missa, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Que você possa, então, saborear cada dia desse tempo pascal. E não perca o Diário do Rocio, nem um dia, que a gente vai rezando sobre tudo isso, que fortalece a nossa espiritualidade, a nossa fé. Isso vai dando sentido àquilo que a gente acredita. E a gente vai se ajudando, crescendo na fé, na espiritualidade, porque é isso que dá sustentação para a nossa vida aqui na Terra. Tá certo? Vamos, então, para o momento da benção. Esse momento, olha só que interessante, né? É uma coisa tão humana, tão visível, tão palpável, né? Eu pego um copo, uma coisa feita por seres humanos, um copo de vidro, coloco aqui. Ele está com água. Eu vou usar o meu sacerdócio, o fato de eu ser padre, de ter direito de fazer isso. Vou abençoar, vou rezar pedindo que o Deus, o Poderoso, abençoe essa água e abençoe a água que você tem aí, através da minha oração. E a gente crê pela nossa fé que é a água benta, porque veio a bênção do céu, de Deus, pela nossa fé, por esse momento que a gente faz de oração. E, de fato, isso acontece. É a água benta, pelo poder de Deus. E daí você toma essa água e essa água faz um efeito na sua vida. Um efeito não só espiritual, um efeito físico. Tem gente que fala assim, padre, eu estava sentindo uma dor, um desconforto, uma coisa ruim. Eu tomei a água benta, parece que foi uma... Melhorou. Olha só a força da nossa fé. É isso que é entrar no mistério da nossa fé. Então, segure aí a água, como você faz sempre. Concentre-se para receber essa bênção de Deus para você, para a água e para os seus objetos de devoção. Senhor Deus, Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda a doença e todo o mal. Abençoai também, Senhor Deus, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei ao Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A aparência é a mesma, mas a essência é diferente pela nossa fé. Que essa água benta aí na sua casa, faça toda a diferença no seu dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Rocio, que desça sobre você, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus, e até amanhã, se Deus quiser. Amém.